Então, vambora aí para o nosso terceiro lobby aqui do grupo 1, 3 de 5 partidas que vão acontecer, tem brasileiro na tela com vocês, o Rast aí, vocês vão acompanhando o nosso representante brasileiro desse primeiro grupo, tá mandando muito bem, se manteve no top 4 aí nessas duas primeiras partidas, todo mundo junto, você aí que tá acompanhando a gente, se não puder digitar, não tem problema, pensa aí, faz mentalmente, mas quem puder digitar, hashtag GoRast, é isso, vamos espalhar aí essa torcida brasileira no chat, vamos todo mundo junto aí, fazer com que esse brasileiro consiga se manter no top 4 e passar para amanhã sim, a gente ter mais drama ainda, mas mais torcida ainda com o brasileiro garantindo, e quem sabe o título do mundial de TFT Galáxias. Com certeza, ainda mais essa galáxia, é uma galáxia bem interessante, todo round os adversários aí, todo mundo vai ter um roll de graça, então, composições que a gente não viu ainda, podem aparecer, deslo-roll, a gente não viu nenhuma Zaya encaixando ainda, os jogadores vão começar a jogar de frente por conta das galáxias, e essa com certeza é uma galáxia que pede alguma coisa, é 3 estrelas, a gente não viu ainda, é, composições assim, aparecendo dando certo, o Voltariocos conseguiu um Victor 3, mas é bem atípico, então, vamos ver se a nossa vida Zaya aí, aparece, ou os máquinas de combate, vamos ver o que os jogadores aí vão decidir. É, de fato, é bem capaz que a gente veja isso que você falou, né, com os campeões de 3 estrelas, 3 estrelas aparecendo, a Zaya, de fato, é uma campeã de custo baixo, que a galera tem essa tendência focar nela, né, botar ela como carregadora, então, agora que a gente tem essas trocas, né, fica cada vez mais fácil desses campeões de custo baixo aparecerem, então, olha, como a gente disse das outras galáxias, né, a galáxia pirata pode aparecer pirata, a galáxia super densa pode aparecer cibernético, olha, você cantou a bola aí, eu acho que uma Zaya 3 aparece aí, hein. Com certeza, no setor de troca é bem interessante você optar por essas composições, você pode fazer protetores, você pode ir para esses máquinas de combate, o Graves é um campeão bem forte, o Malfit também, ele tanca bastante, e, cara, fico feliz que vai aparecer, porque eu gosto muito dessa composição. É, então, olha aí, ó, viu, tem o... tem o pessoal, eu admito que da primeira, o primeiro lobby, quando apareceu ali a galáxia de pirata, eu me animou de ver, porque a minha composição preferida é o de pirata espacial, uma pena que demorou tanto tempo para aparecer assim, ó, lembrando que a gente está jogando no patch 10.18, hein, que é o último patch que, antes da mudança do set, que, aliás, mudança de set é um outro assunto. Exatamente, a gente tem o... Ai, 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 destinos maravilhosos me aguardam. Exatamente, dócil. A gente está vendo ali uma máquina de combate aparecendo, então o Bobey provavelmente vai estar indo para essa composição, ele tem a armadura ali para fazer o efeito do vermelho, que é muito importante no Kog'Maw, pelo menos nessa composição, continua aparecendo os campeões de custo 1 para ele, então ele já está próximo aí de começar, assim, se pagar. Nesse começo de jogo, você ter esses três campeões nível 2 é muito forte, porque tanto o Malphite quanto a Eloy, eles tankam bastante e o Graves tem uma utilidade no começo do jogo muito grande, já que as fights, elas tendem a demorar bastante e depender do auto-ataque, quando o Graves usa ultimate, dá blind, faz o campeão errar, então vai dar bastante vida para ele, para pelo menos ele estacionar ali no level 5, no level 6 e fechar essas composições da composição. Olha, o Obo já aparece ali, ele que forçou o nível 4 e ele vem com os piratas e não só com os piratas, ele traz um item importantíssimo e muito forte na mão do Darius, que é a pistola Hextech, que deixa ele absurdamente forte. Se o Obo focar nesse Darius, se ele conseguir trazer esse Darius, é um risco aí para os outros jogadores, porque a tendência é que ele cresça demais no começo dessa partida. Exatamente. O Obo bem, ele acabou optando ali pela Deathblade, coloca no Lucian, já que ele não achou o cogmal dele ainda, pelo menos ele vai ter um detonador para utilizar como boneco de transição. ele vai ficando um pouco mais forte, pelo menos, ele que não tinha algum boneco para colocar esses itens, porque esses itens provavelmente vão para o cogmal, pelo menos agora ele consegue deixar a composição dele mais tranquila. E a gente vê ele enfrentando o Hextech aí de novo, que está gostando do Nocturne, o Hextech, hein? O Hextech tá, e olha, não só do Nocturne, o Malfight e o Zig sempre aparecem na mão do... do Hextech. É uma tendência que tá segurando bastante, assim, ele tá... tá mantendo ele no top 4 e aquele negócio, né? O time que tá ganhando não mexe. Então tá tranquilo. Com certeza. Se tá dando certa estratégia pra ele, tem que continuar apostando nisso mesmo. Vamos ver se ele vai tá optando pra continuar jogando com esses rebeldes, ou ele vai trazer alguma coisa diferente. Ele tem uma armadura ali, ele tá analisando qual item que vai ser melhor pra ele. Pro nosso querido amigo que tá fazendo uma máquina de combate, ele precisa muito que esse Darius passe pra ele fechar o buff vermelho. tá correndo ali, ele conseguiu pegar, então... ele vai ficar com o airgame bem mais tranquilo agora. Porque cada composição, nossa, tem um item que você precisa muito. Ah, vai pra Guardiã Estrelar, não tem problema, você precisa do buff azul. Vai pra Detonador ou qualquer coisa parecida, você precisa do buff vermelho, porque sinergiza muito bem com a composição, e ele vai conseguir fechar aí nesse começo de jogo, pelo menos isso. Então tá aí, ele vai trocando, vai mudando pra Lutador, e mantém exatamente como você disse, esse Detonador, mas até agora o Bobey só vai pincelando outras composições. O importante é que ele mantém um número altíssimo, aproveita muito bem essa galáxia, pra manter um número altíssimo de peças de duas estrelas, né? Ele tá com muita peça de duas estrelas dentro do campo e no banco também. Não, ele tem um time reserva ali, se o time jogar meio mal, ele já substituição, coloca a Leona, coloca a Fiora, não tem problema. É muito difícil você fazer economia nessa galáxia, porque você acaba fechando tudo, entendeu? Então você precisa tomar uma decisão pra começar a fazer economia. Eu acho que ele tá deixando em aberto ali, talvez um Cibernético, os itens até que são bons pra ele, não tem tanto problema assim. Vamos ver o que ele vai decidir. Vendeu a Leona, vendeu a Pop, não tem problema, ele tá fechadão com os detonadores e lutadores. É, vamos ver o quanto ele consegue crescer aí durante... O Rast acabou perdendo aí. Ele consegue crescer durante essa competição, pra ver até onde que ele vai com esses detonadores, né? Uma hora ele vai acabar sendo atropelado se ele não se manter sempre no topo. O importante é que ele tá vencendo. E olha, o Obo, que mandou mal nos dois primeiros lobbies, tá mandando bem agora, hein? Tá lá em primeiro, pegando fogo, conseguiu fechar um Darius 2. E o nosso Rast brasileiro tá na manhuca da tabela, mas ainda a gente tá muito no começo, muito no comecinho mesmo. Olha, quem tá sofrendo é o Schumaker. Exatamente, 90 vezes de vida é bem tranquilo. Você comentou do Darius de pistola, que é forte no começo de jogo. E o Obey aí, ele tá mostrando o porquê disso. 100 de vida, sequência de vitórias, o único jogador que tem isso, ele tá conseguindo ganhar um pouco de ouro ali, porque ele também tá jogando com pirata espacial, que a gente sempre conversou, se você tá jogando com Jace ou com Darius, é sempre legal você colocar nesse começo de jogo um piratinho ali, pra ganhar ainda mais ouro. Então, o Obey vai pra esse round PVE, sendo o único jogador com uma sequência de vitórias desde o começo, mas o Voltariux, novamente, mostrando um jogo completamente agressivo, perdeu apenas um round e também tá em sequência de vitória. Agora já aparece aquele Kog, né? Agora o Obey vai ficando um pouco mais perigoso do que ele já tava, né? Com esse Kog de vermelho. O Kog era muito importante pra ele, ele consegue colocar os itens no boneco, no campeão que ele queria, ele já pega o máquina de combate ali, nesse começo de jogo é bem interessante, o dano e o sustento que dá. E, cara, ele já tem 6 knockburns, já tem bastante malfights também, então ele tá numa posição do jogo assim, que ele tá bem tranquilo. Bom, o Obey acabou vindo só uma gota, mas ainda assim a quantidade de ouro que caiu pra ele, coloca ele numa economia razoável, vai procurando suas máquinas de combate ali, abrindo mão dos outros lutadores, e já tem o Mylaoi 2 e o Kog 2. Olha, o jogador coreano... É... Nossa. Nossa, uma decisão bem... Bem legal de ver assim, nossa, porque geralmente os jogadores, eles devem fazer o slow roll, entendeu? Ele não, ele preferiu falar assim, não, eu vou parar no nível 4, vou dar o hyper roll, utilizar toda a minha economia, conseguir o Hidai, o Laoi 3, e ainda upou o nível 5, então mostrando aí que... Se os outros jogadores querem jogar agressivo, ele vai mostrar como é que funciona pra ele. Pois é, então, agora ele tá muito agressivo, mas olha... É que, ó... O Kog tava intocado ali por ele, mas ele fez valer todo esse investimento dele, é porque ele conseguiu muito, muita economia antes, e realmente fez essa... Esse roll aí, bem cedo, e agora ele só vai aproveitar os louros da vitória. É um jogador que... É muito perigoso nesse lobby. Tá pegando fogo, tá lá em cima, o Vothariux também. Nossa, ele teve um pego de poder muito grande, a gente viu uma Zaya 3 ali também, a gente comentou que essa galáxia, ela é propensa a isso, se você quer jogar com essas composições de começo de jogo, apostando nos bonecos 3 estrelas, você precisa jogar nela. Por mais que ele não tenha economia nesse level 5, não tem problema. A cada round ele vai ganhar um roll extra pra tentar finalizar essa composição. Ele quase perdeu o round anterior, porque a linha de frente dele tomou o Zephyr, mas agora não tomando o Zephyr, vamos ver como é que ele vai se comportar aí contra o Oboe e o seu Darius, perigosíssimo. É, o Oboe tá muito grande, cara. Esse Darius, ó, vai lutar, e olha, é o buff vermelho do Kog, salvou a vida do Bobê. Porque ele conseguiu causar o dano, não curou o Darius. Exatamente. E ele optou por vender um Malfit 2 que ele tinha ali pra fazer economia, vender o outro Malfit dele também. Cara, é muito legal de ver essa postura agressiva. Ah, não fechei o Malfit 3, mas tô perto, tô nem aí. Vendo ele no próximo jogo, que se ele quiser entrar no meu campo, ele que venha nível 3, senão ele não vai jogar não. Você não vai jogar não. Ah, lutador tem um monte. Eu pego outro lutador depois. Não tem problema não. Mas é, ele abriu mão do Malfit, até porque muita gente tava fazendo, olha, o Rast mantém a mesma estratégia dele, agora ele tem dois Ziggs, inclusive, pra compor melhor esse Rebelde, e tá dando trabalho pro Bobê, hein? É bem forte, o Rumble vem controlando bastante, por conta da Ultimate, ele já tá nível 2, mas se a gente olhar no banco reserva ali do Rast, ele tá segurando duas Ns e dois Victors, então talvez nesse jogo, eu acredito que o Rast vai apostar no Mecha, do que os Rebeldes em si. Olha, eu ia fazer uma piada péssima, mas eu vou guardar pra depois. Mas é... Mas é impressionante como o... o Rast mantém essa composição que ele fez, né? Que segurou o top 4 dele nas duas partidas, e ele vem afirmando e confirmando essa mesma composição dele. Agora, é o seguinte, Leco, será que não vai ficar manjado demais? Todo mundo vai saber que o... que o Rast vai pra esse Rebelde? Olha, eu acredito que se ele fosse pra Jinx, aquele Rebelde que ele mostrou desde o primeiro jogo, poderia ficar manjado. A questão é o seguinte, por mais que a rapaziada saiba isso, eles vão conseguir se adaptar na melhor de 5, fazer alguma coisa contra isso, eu acho que é muita informação pros jogadores fazerem alguma coisa. Vem dando certo, eu acredito que essa outra transição pra ele, pra ir pra Mecha, é muito forte, vamos ver se vai se pagar, porque hoje, nessa semifinal, é uma postura, amanhã ele tem que buscar a vitória, eu acredito que ele se preparou muito bem, o que eu tô vendo aqui é que ele se preparou pra uma final, sabe? Ah, eu vou melhorar de 5, são 5 jogos, então eu vou vir com uma estratégia. E ele tá mostrando aí o jogo dele. Exatamente, olha, o Bobé que tava bem, né, acabou perdendo pro Brasileiro, pro Rast, ele vai enfrentando o Voltariux, que tava lá na frente também, e consegue vencer o primeiro lugar até então, né, o primeiro colocado, não só aqui nesse lobby, mas na competição até então. Se a gente olha aí, o top 4, tá, o Voltariux, o Bobé e o Rast, se mantendo mais uma vez no top 4, o Leve-G empatado com o Rast. E agora na parte de baixo, tem o Obo com aquele Darius, que tá começando a ter dificuldades, porque tá na parte de baixo da tabela, o Aiken, Calcifier de novo aí, na parte de baixo, e o Shoemaker, que conseguiu uma boa classificação na primeira, no primeiro lobby, não vai emplacando agora, não emplacou no segundo, e não vai emplacando pro terceiro. É bem complicado pra eles, a gente tá vendo mais um campeão três estrelas aparecendo, o Shoemaker, ele apostou na Zaya, tá com itens bons, assim, não é tão ruim essa itemização, é muito forte, você colocar uma mata gigantes ali, com certeza vai ficar cada vez mais forte, eu acredito que falta ainda alguma outra coisa pra ele, ele chegar no pico de poder de seis mestres das lâminas, vai fazer com que ele consiga dar a volta por cima nesse jogo. Olha, mas é muito bom e importante pra gente que o Bobey tenha perdido essa daí, porque o Rast vence, já consegue garantir ficar lá em cima na tabela, então, de novo, assim como no lobby anterior, nesse lobby, lógico que os alvos, os jogadores que a gente tem que ficar de olho vão mudando conforme a classificação vai se alterando, mas a gente tem que ficar de olho nesses jogadores, o Voltariux que tá em primeiro, a gente tem que prestar atenção nele, o Bobey que tá em quarto lugar também, a gente tem que ficar de olho, Akin e Shoemaker que também ameaçam aí a qualificação do brasileiro, a gente tem que ficar de olho neles também. Realmente é um lobby muito disputado, a gente tá falando de um campeonato, de uma competição internacional, né, é o Mundial de TFT, então todo mundo aqui é muito bom, tem que ficar de olho em todo mundo, mas estrategicamente falando, são esses jogadores aí, principalmente Voltariux, o Bobey que tá aí na tela com vocês, Shoemaker e Akin, são os confrontos diretos aí do nosso brasileiro. E agora a gente vê na tela o japonês, o Shoemaker. Exatamente, ele tá quase chegando no nível 8 ali, pro pico de poder que a gente comentou, que você precisa dos 6 Mestres das Lanas, ele ainda tá com 5, a Zaya dele tá bem forte, é um pouco diferente da composição que a gente tava vendo do Bobey, onde ele quer fechar mais de um campeão, 3 estrelas, aí ele simplesmente fechou a Zaya, não continuou roletando, ele tá upando pra tentar bufar ainda mais com as sinergias, essa Zaya optou por colocar a mão da justiça ali, tem 20 de gold, tá nível 7, acabou ganhando do Rast, não tem problema, o Rast tá com uma economia muito boa, o Shoemaker, ele precisa ir pro level 8 pra fechar esses 6 Mestres das Lanas, e ter o pico de poder da composição dele. É, mas agora, antes dele chegar nesse nível 8, vai demorar muito tempo pra ele chegar, e não só isso, ele vai ter que economizar então, se ele quiser esse nível 8, ou ele vai ter que ser paciente, ele tem vida pra isso, tá vencendo, a Zaya tá pagando todo esse investimento que ele fez nela, ainda tem itens de sobra, de fato, pra ele querer colocar, tem um Anjo Guardião ali, se ele quiser, e é isso que ele quer mesmo, e então sobra aí uma, uma gota na composição dele, então assim, ele tem economia, tem vida, quer dizer, ele tem vida, e agora é manter a economia pra ele mudar pra esse nível 8. Exatamente, a gente vai ver o Voltar de Yukes ali, apostando nos Vanguardias Místicos, provavelmente é uma composição que ele tá utilizando, pra uma transição, a gente vê ele segurando o Jim ali atrás, talvez ele vai tentar apostar no Timo, não tenho certeza, ele tá nível 7, tem 40 de ouro, tá bem tranquilo, ainda a gente não viu todo mundo do lobby, ativar aquele gatilho, a gente sempre fala que o estágio 4 é muito importante, ou no 4-1, ou no 4-2, ou no 4-3, a rapaziada tende a pegar nível 8, a gente vê bastante campeões sendo ocupados pro nível 2, o robô é o primeiro a pegar nível 8, o leve de vai logo atrás, então agora as coisas tendem a apertar bastante, porque você chega no último round de PVE, entendeu, e a rapaziada começa a soltar os cachorrão. Você sabe ler japonês, é isso mesmo, Leco? Cara. Caraca. Não, porque viu ali, tava escrito em japonês, e aí você mandou um pouco o level 8. Nossa. É isso mesmo, produção? Olha, Leco. É, eu nunca posso falar, cara. Eu sou um cara assim que assisti... Que qualidade. Assisti todos os animes junto com os fillers, né, cara? Então alguma coisa aí me rendeu. Entendi, entendi. Mas tá aí, ó, o Shieldmaker mais uma vez conseguindo uma vitória, ele já que tá pegando fogo aí, são cinco vitórias em sequência pra ele. Vai tirando esse leve de que o Leco muito bem apontou, subiu pro nível 8, e o Shieldmaker tá tranquilo, ele não precisa subir pro nível 8 agora, tá sem pressa, porque... ele tá ganhando, tá nível 7 ganhando, pra que que eu vou subir pro nível 8 agora? Exatamente. É o único que tá com sequência de vitória. Ele acabou optando, tirou o Jarvan ali, ficou sem o protetor. Não tem problema, o 6 Mestres das Laminas é muito mais impactante do que o Attack Speed que o Jarvan dá. Talvez ele nem utilize esse Jarvan, pelo fato de só estar nível 2, não tem... Talvez uma War Mogs, pra ter mais escudo do... do protetor. Então, tira ele, deixa o 6 Mestres das Laminas, apenas o Celestial, que o Hakan está dando, é o tranquilo. A gente tá vendo 4 piratas aí, em campo, muito legal, vou ver se vai se pagar esses piratas, e conseguir equipar aí, o... o exército inteiro aí, em campo dele. Pois é, porque agora, quando tem 4 piratas, a chance muda, e começa a aparecer itens, a chance de aparecer itens também, quando os piratas vão derrotando os seus inimigos. Então, aumenta muito o potencial, o poder da sua composição, e... só que assim, o quanto isso vai demorar, será que vai dar tempo da tua composição crescer com esse pirata? Porque o forte mesmo, de fato, do pirata 4, é aparecer os itens, mas será que vai durar o tempo dos seus itens aparecerem? Bom, bora descobrir agora, então, o Obey aí, enfrentando o Shoemaker, vamos ver se o GP vai ter uma ultimate bem impactante. Não foi tanto assim, a gente não viu nenhum item ainda, indo pro Obey, então, você perder, e perder bastante vida, tentando apostar nos itens que os piratas vão te dar, não dá certo, é bem complicado, você já fica pensando ali, será que eu troco de composição ou não, só que você investiu muito pra ter isso, então, eu não queria estar na pele do Obey. Então, o Leco, eu, assim, avaliando pelo que o Obo trouxe pra gente ali, no campo dele, o que deu pra perceber foi o seguinte, ele tava com o Darius dele, ele upou, né, colocou o Darius 2, e aí o Darius, no começo da partida, é um item holder, né, é o campeão que vai segurar os itens pra quando você conseguiu o seu GP. O que aconteceu, é que ele conseguiu o GP, colocou os itens no GP, ou seja, vendeu o Darius, conseguiu os itens no GP, só que ele não tinha outro Darius 2 pra colocar no lugar, então, ele só tinha um Darius 1, um Jace 2, um Graves 1, e o GP 1. Então, assim, os piratas dele, ele conseguiu encaixar a sinergia, mas os campeões, as peças, não estão fortes, então, assim, não adianta você ir pra pirata, se o teu pirata não mata ninguém. Dócio Coach 2020. Olha isso, o que é isso? Eu achei o meu jogo, eu achei o meu jogo, cara. Você falou, não adianta nada você ter os piratas, se os piratas precisam executar pra você ganhar os itens, então, a gente sempre comenta que é uma composição bem delicada, você tem que saber a hora de jogar, e como você vai jogar com isso, porque não basta só colocar em campo, elas não vão ficar fortes, fechando a sinergia, você precisa pegar o recurso que ela vai te proporcionar. Só retificando aqui, acho que o Graves dele tava 3, e era o... Isso. O Jace dele que tava 1. Mas, enfim, o principal, que era o Darius dele, e o GP não tem dano suficiente, você não consegue matar com pirata, você não consegue fazer o seu pirata rodar se o seu pirata não mata. Então, eu, no caso, abandonaria essa ideia, tentaria rodar, manter o GP na composição, e tentar rodar em volta dele, e largar a mão desse pirata que não... que esse pirata aí não tá... não tá rendendo. Exatamente. A gente comentou do Darius, que provavelmente ele iria upar o nível 8, e começar a jogar com as peças do Timo, ele conseguiu fazer isso, ele tem o Mordecai Svir 3, que tanca bastante, então ele aproveitou muito bem da Galáxia, que é o setor de trocas, utilizou a Cassiopeia, utilizou os Vanguardas, transicionou pro Timo, que nesse final de jogo ele tem um impacto um pouco maior do que a própria Cassiopeia, e vamos ver se vai se pagar aí. Ele tá enfrentando o Bubey, que conseguiu fechar bastante o Nex 3 Estrela, aí Laoi dele ali tá tankando o Dinho desde o começo, agora tomou o último tiro, acabou eliminando, mas acredito que não vai ser o suficiente aí pra parar a força do Hubey. É um detalhe interessante que nessa composição, melhor, nessa Galáxia, como a gente vê muitos campeões de 3 Estrelas, é interessante a gente ver o poder que o Zezeroth tem, porque como você tem mais chances de ter campeões de 3 Estrelas, o Zezeroth num campeão de 3 Estrelas aparece fortíssimo, então de fato é bem amplificado o poder do item aqui. É, e você paga bastante, você já tem um campeão 3 Estrelas que tem bastante vida, ainda vindo o Zezeroth com mais vida ainda, faz bastante a diferença, a gente vê novamente o GP tentando esse dinheiro extra, os místicos do Voltariux vêm fazendo, ele consegue um item ali e já coloca em campo com a espada na Jinx para ver se dá uma motivada, ela conseguiu o Reset, mas tem um Mordekaiser na frente dele, muito forte, não consegue e fica em oitavo lugar. Tarde demais, Leco, tarde demais, assim, a composição do Obo começou a encaixar, começou a ficar interessante, tanto que assim, esboçou um trabalho para o Voltariux, mas, cara, demorou demais, demorou demais, ele estava com dois Jaces no campo, como você disse, já entrou, colocou o item para ver se dava uma respirada, mas é interessante demais usar o Pirata, mas quando não encaixa, não adianta, cara, abre mão, porque ele depende de kills, ele depende que os seus campeões matem os oponentes e ele não consegue, se você não consegue, a composição é inútil, então o Obo acaba amargando aí a última posição nesse lobby e olha, o Calcifier, mais uma vez, fica ali próximo, Calcifier com 8 de vida, será que a gente vai ver o Calcifier 2 de vida de novo? É, ele está com o Chaco bem buildado ali, está tentando matar o Jhin, consegue matar, vai para o Anjo Guardião, tem um Mordekaiser que está muito forte para esse Chaco matar, ele perde o escudo, mas já vai conseguir novamente, não sei se vai ser o suficiente, o Jhin já vai para o Anjo Guardião, última vida do Chaco, não deu muito certo, o Calcifier vai dando adeus, fica na sétima colocação, o Votareux mostrando mais uma vez um jogo bem sólido assim por parte dele. Olha, o que é difícil para o Calcifier e para o Obo, que são os dois jogadores que durante aí a maioria dos lobbies se mantiveram, na verdade os lobbies eles se mantiveram no bot 4, mas em posições muito ruins, importante mesmo é que o nosso brasileiro, o Rast, está lá em primeiro lugar com 57 de vida, olha, o Aiken está com 8, está perigando também ficar nesse bot 4 aí na competição, mas ainda assim é uma situação complicada, não é safe, tá? Viu galera, vocês que estão assistindo aí, não está safe ainda para o Rast, porque o Levd, que é o último, melhor, o penúltimo, ele está com 30 de vida só, aí depois vem a seguida do Shoemaker com 45, o Votaryukes com 50, aí tem o Bobey 55, e o nosso Rast, que fez um GP2, está com 57, agora sim veio o Rebelde com GP, hein? É, graças a Deus, o GP que não queria jogar no jogo passado, falou assim, não, tudo bem, descansar em um jogo agora, treinador, me coloca em campo aí que eu vou mostrar, a gente vê o Votaryukes enfrentando o Levd, ele que tem um Manico 3, é um boneco muito forte, vai ter que depender do D, conseguir passar por ela no último tiro para não dar o dodge, ele vai para o Luigi Guardião, acaba voltando, a Soraka consegue curar, é muito tempo que essa Nikko compra, a Syndra vai conseguindo estacar, por mais que esse Mordekaiser tenha agarrado o dragão, a Syndra com todas essas Orbs consegue passar por isso e garante a vitória, que foi que nem você falou assim, o Levd está com 30 de vida, mas ele está forte, o Rast acaba perdendo, e a composição dele vai ter que encaixar, ele fechou o GP2, mas vai ter que trazer outras coisas para garantir aí, esse top 4 ou top 3 desse terceiro jogo. Olha, o Eiken acabou caindo, então, só tem mais um jogador aí para cair, a gente tem definido o nosso top 4, mas eu vou falar para você, Leco, que esse daí é o lobby mais perigoso e mais tenso até agora, é o lobby que eu estou com mais, mais aflito aqui de ver os jogadores, porque, e eu quero logo que um caia, que não seja o Rast, claro, mas eu quero logo que um caia, porque está todo mundo muito para ele. É todo mundo muito forte, Dócio, porque está todo mundo com esse role grátis a cada turno, então, o Shoemaker, ele tem o Mazaya 3, o Voltariux, ele tem o Mordekaiser 3, o Bobain, ele está com vários campeões de nível 3 e o Rast, ele optou por uma composição que ele não foi para um campeão nível 3, então, vamos ver se isso vai ser um problema para ele ou não. Bom, tá aí, enquanto isso, a gente vai avaliando um pouco mais a composição, estava avaliando um pouco mais a composição do Voltariux, mudamos para o Bobain, na tela com vocês aí, e agora tem, olha, tem um desarme na mão dele, apareceu duas BFs ali. É, falta um Kugumau para o Kugumau 3 dele, ele está, ele está amargurando esse Kugumau que não quer vir, a gente que torça para que não venha mesmo, porque ele já está muito forte assim, com três campeões nível 3, o Graves, a Ilaoi e o Nakturne, então, se ele não conseguir achar, é melhor para a gente, melhor para o brasileiro. Isso, deixa o GP para quem precisa. olha, parece aí um um NAR 2, mas nada de... Boa. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, veio. Isso foi muito forte para ele. Bom, pegou o Voltariux, pelo menos é isso, não está usando o Kugumau para cima da gente. Bom, menos mal, vamos ver se o NAR dele vai conseguir ultrar ali, é, o Mordekaiser vai trancando bastante, mas como a composição do Voltariux não tem um burst damage assim tão grande, os máquinas de combate tendem a se dar muito bem contra isso, já que ou eles dão mais dano no máquina de combate ou eles se curam. Olha, Aleco, a situação do brasileiro está dramática, empatado com o Voltariux com 21 de vida e por um de vida só o Schumacher está com 22 em terceiro colocado ali, temos o Rashi em quinto até então. Olha, eu estou tenso, eu estou muito tenso, Aleco, porque está todo mundo muito parecido, o Bobey é o único jogador que vai se destacando um pouco mais, mas de resto está todo mundo muito próximo. o Rashi precisa ver. A gente acabou de fechar um time 3, Dossel, está todo mundo muito forte, o Dossel, o Rashi vai ter que torcer para alguém eliminar alguém aqui, entendeu? Porque a força da composição dele foi um pouco ultrapassada, a gente sabe como é que é máquina de combate, você precisa ter os itens certos, o... Desculpa te cortar, Aleco, mas o Rashi acabou caindo, cara, ficou em sexto, em quinto lugar, perdão, acabou ficando em quinto lugar, agora a gente tem o top 4 definido, Shoemaker, Voltariux, o Bobey, o Leve-G são o top 4, mas calma, tá? Quinto lugar, não é tão ruim assim, visto que o Rashi conseguiu... o Rashi conseguiu um segundo lugar, né, e um quarto, então, um quinto lugar não é tão ruim assim, a diferença de pontuação não é tão baixa, mas agora a gente já começa a ver Voltariux e Bobey se destacando na tabela, né, o Shoemaker que também tava lá entre o top 4, já consegue esse... já consegue esse top 4 nesse lobby, mas o importante é também que o... o Aiken fica atrás do Rashi, né, então, o Rashi ainda tá vivo na competição. Com certeza, é... a gente comentou que se ele pegasse top 4 nisso aí era considerado completamente uma vitória, a composição dele não escalou tanto quanto deveria escalar, o Mecha dele ali não tava com os 3 pilotos no nível 2, então, completamente compreensível esse top 5 ou Bobey acabou caindo, é... ele tava com uma composição muito forte, tinha a maior quantidade, assim, de peças, nível 3, ele acabou caindo em duas sequências, assim, de lutas um pouco difíceis pra ele, numa o Urgod conseguiu acertar o Kog'Maw e na outra ele caiu contra a Niko nível 3 que consegue fazer a linha de frente tranquila, comprar o tempo suficiente pra Sainz tacar as Orbs e, cara, provavelmente a gente vai ver o Leve D começar aí dar sinais de... de uma reviravolta na tabela, porque se ele conseguir esse top 1 e for bem nas outras partidas, a gente vai ver a tabela se embolando nos últimos jogos. Pois é, porque a tabela já tava meio embolada, né, a tabela já tá um pouco mais embolada do primeiro até o quinto lugar, então, de fato, os dois únicos jogadores que estão mais afastados de todos os outros jogadores é o Obuí, o Calcifier, de resto, todo mundo ali tá lutando bem pra se manter vivo na competição, então, de fato, tem muito jogador pra disputar quatro vagas aí, o Leco. A gente vê esse time 3 mostrando a força que esse baixinho tem, pra cada cogumelo que ele solta ali é uma lágrima que o adversário cai, porque é muito forte, tem uma karma do lado ali bufando, por conta da Irana infiltrada, ele resolveu colocar o bolinho ali do lado do time, tudo bem, não tem problema se a karma acabar bufando o Honk, nos 50 e 50 acaba bufando o certo, a Irelia pula ali, vamos ver se a garra do dragão vai ser o suficiente pra parar esse time. Nossa, o time tá gigante, ele acaba recebendo o debuff da Lulu, segura ele há muito tempo e olha aí, o Urgot fala assim, hum, 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 time ou aqui não. Cara, a gente viu o impacto que esses Urgotes do Shoemaker tá fazendo. Numa luta, ele conseguiu puxar o Kugmall, na outra conseguiu puxar o Timo, então o Voltarilx vai ter que colocar um posicionamento aí bem interessante pro Timo, ele acabou pegando o Manamante do Alto Ataque da Irelia e atrasou bastante o dano dele, vai ser uma batalha de posicionamento, quem posiciona melhor vai levar esse jogo pra casa, o Timo se ficar livre no combate ele consegue limpar sem problema algum, faltou uma ultimate ali, na hora que ele foi ficar livre, a Lulu transformou ele em bolinho, então o Shoemaker mostrou muito como o posicionamento impacta nesse final de jogo. Bom, tá aí, o Leve Dia acaba caindo, então esse lobby vai ser decidido entre o Shoemaker e o Voltarilx, como você bem disse, 5 de vida contra 6 de vida, então a próxima partida, melhor, o próximo round aí que vai ditar quem que vai ser o vencedor aí, fica tudo no posicionamento, é o momento tenso aí pra ver onde que vai cair o tapetinho de mana, achei sensacional inclusive esse nome, e o posicionamento também dos carregadores. Ele colocou o Timo ali no campo agora, vamos ver se vai pegar, ele colocou o tapetinho de mana ali em cima do Timo, não tem problema, mas pelo menos a Irelia não pulou nele, o Timo tá bem colocado ali, tem um Yasuo na frente dele, ele desperdiçou já duas ultimate pra tirar esse Yasuo, então fez bem o trabalho que ele tinha, o Timo tá livre, agora vamos ver se vai ser o suficiente pra limpar toda, novamente a Irelia consegue dar o Polymorph, puxou o Urgot, meu Deus do céu, o time do Shoemaker ele parecia SKT jogando, entendeu? Na hora que um terminava o controle de grupo, já chegava o outro ali, parecia eu quando jogava o LoLzinho. Oi? Cara, eu não lembro, não lembro, não lembro, opa, Leco, não, é, mas é isso, Leco, realmente, a gente tem aí mais um lobby finalizado, infelizmente, é o primeiro lobby em que o brasileiro Rast não consegue ficar no top 4, mas, assim, quinto lugar, de novo, tem muitas chances do Rast conseguir esse top 4, sem dúvida nenhuma, a disputa tá bem acirrada entre todos esses jogadores, de fato, só tem dois jogadores ali que estão um pouquinho mais fora da curva, mas ainda assim, a gente mostra, na verdade, o jogo se mostra todo esse potencial, toda essa força que os europeus têm, né, os dois europeus tão mandando muito bem, mas principalmente Voltariukes, o Schumacher, agora, revive na competição, né. Com certeza, o Levy D, ele mostrou ali que sabe jogar, trouxe a composição, assim, que ele tá mais familiarizado, ele joga muito bem de corte estelar, com composições parecidas com o Piba, a gente sabe que tá muito forte no meta, talvez no primeiro e segundo jogo ele tentou alguma coisa diferente, viu que não deu muito certo, nesse terceiro jogo ele voltou pra zona de conforto dele, deu certo, só foram três jogos nesses últimos dois, com certeza a tabela vai embolar muito, porque os jogadores estão vindo pro tudo ou nada, quem tá embaixo na tabela vai vir pra tirar o primeiro lugar, e quem já tá no topo, que nem o Rast, tem que tomar cuidado, porque ele fez uma composição não tão forte que a gente já tinha comentado, mas eu acredito que ele escolheu a galáxia errada, e depois que ficaram em quarto, naquele top 4, todo mundo tava com algum campeão três estrelas, até quem foi pra uma composição de astro, atirador de elite, ele conseguiu um Mordecaiser, então eu acredito que ele não usufruiu tão bem assim da galáxia quanto ele poderia ter usufruído. De fato, Leco, e olha, aqui a gente viu esse uso, o bem uso, né, das galáxias em todas as, todos os lobbies até então, e os jogadores que souberam aproveitar muito bem da galáxia foram jogadores que tiveram destaque, então de fato o Rast, talvez essa seja a hora do Rast começar a pensar melhor, pensar duas vezes se ele vai seguir pra esses rebeldes ou não, será que a gente vai ver de novo o Rast focando nesse? Não só isso, a gente ver o Rast fazendo rebelde é uma coisa, mas será que os outros jogadores do lobby também vão prestar atenção melhor aí no Rast? Será que ele vai de novo pra rebelde? É, exatamente, ele teve o mesmo começo de jogo, ele transicionou pra Meca ali no finalzinho, tem que pensar bastante, porque agora tanto no quarto quanto no quinto jogo as coisas vão apertar bastante, esse quinto lugar não tem um impacto tão grande assim devido ao fato que ele teve duas colocações boas, mas agora é o momento de soltar um pouquinho mais a mão, não deixar que os jogadores no fundo da tabela que venham muito agressivos e deixar ser tomado por conta dessa agressividade. Exatamente, faltam só duas partidas aí pra gente ter a definição dos quatro jogadores do top 4 aí desse primeiro grupo que vão jogar amanhã na finalíssima do Mundial TFT Galáxias, mas até então a gente tem o Voltariuk se mandando muito bem, o japonês, o Shoemaker já começa a aparecer um pouco mais, a gente tem que ficar de olho nesses dois jogadores, mas também o Bobe, né? O Bobe é o coreano que na primeira partida ficou meio de fora, mas na segunda e agora na terceira partida já se mostra um jogador de extrema qualidade, né, Leco? a gente tem que ficar de olho no coreano sim, porque é um confronto direto aí por uma colocação na tabela. Com certeza, tá todo mundo meio empatado ali, tudo bem que o terceiro e quarto lugar estavam com dois, três pontos de diferença, mas quando você consegue um primeiro lugar você ganha bastante ponto e você não pode relaxar nesses cinco jogos, entendeu? Tudo vai estar vivo até o último jogo. quem tá embaixo se tirar dois primeiros lugares ainda tem chances, então o negócio é você tranquilizar, estudar o lobby e saber que a rapaziada tá vindo bem agressiva, já que no fundo da tabela você não tem muito mais o que perder. Então é você combater essa agressividade com mais agressividade, estudar bem a galáxia, definir bem a sua composição e lutar aí pra ficar nesse top 4 pra ir pra grande final do primeiro mundial de TFT. É isso aí, Leco, já já a gente vai ficar de olho na tabela até então como que tá a classificação do nosso Team Fight Tactics Galaxias aqui, mas é o seguinte, se a gente começa a avaliar também os jogadores que são um perigo por estarem ali dividindo a tabela, a gente também tem que ficar de olho no perigo que esses jogadores que estão disputando dos outros dois jogadores que já estão lá embaixo na tabela, porque assim, o Obo, a gente viu como ele tinha o potencial de ser muito forte e acabou não encaixando. E agora a gente acompanha na tela pra vocês aí o Shoemaker, que assim, eu disse, eu falei que a Zaya, que aquilo lá era a galáxia de Zaya, mas enfim, a Zaya carregou muito bem, a Irelia tava um monstro e aí trash, né? Aí coloca o trash pra puxar aqueles outros do seu banco, mas realmente essa Zaya e a Irelia conversaram muito bem na composição do Shoemaker que fez com que ele conseguisse vencer essa daí. Com certeza, a Irelia tava com a garra do dragão, foi muito importante porque tanto quanto o Timo, quanto a Zaya dava um dano mágico, ele colocou o trash, acabou pegando o Manamante, então a Irelia infiltrada conseguia pular na linha de trás do inimigo, conseguia pegar esses carregadores enquanto a Irelia ia dando conta da linha de trás na linha da frente, essa Zaya muito bem buildada conseguia limpar e encaixou muito bem a composição. Eu diria assim que ele palestrou nesse jogo. Olha aí galera, então vocês vão acompanhando como que tá a tabela até então na terceira partida, a gente tem um Voltariux com 20 pontos, em segundo lugar dois pontinhos a menos aí tem o Shoemaker com 18, agora tem com dois pontinhos a menos o Bobey e Rast, aí sim ó, empatados. Terceiro e quarto lugar a gente tem o Rast empatado junto com o Bobey, aí vem o Levy D em quinto lugar e por consequente os outros jogadores, então a gente tem o nosso Rast em quarto lugar, empatado com o Bobey em terceiro. Então, calma, muita calma nessa hora, tá tranquilo, que já já a gente vai ter mais partida, o brasileiro ainda segue vivo na competição, Lecão, a gente vai pro intervalo rápido, na volta, tem mais duas partidas aqui no nosso Mundial de Teamfight Tactics Galáxias, olha, respira, toma uma água, vai no banheiro e já já a gente tá de volta. Tchau.